Em uma reunião bastante produtiva, a Câmara Municipal de Manhassu aprovou nove projetos de lei na noite desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, sendo oito em caráter de urgência. Em regime de urgência foram aprovados os projetos 01-2023, substitutivo 10-2023, 12-2023, 14-16-17-19 de autoria do Poder Executivo e 18-2023 de autoria da mesa diretora da Câmara. E também aprovado o 132-2022 da vereadora Marilei Assistente Social. A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara Gilcinho, que fala a nossa reportagem. Uma reunião muito produtiva, onde aprovamos diversos projetos, entre eles eu quero dar destaque para dois, que um é o aluguel social, onde a Prefeitura vem de uma forma legal amparar pessoas que estão sendo atingidas por enchente, por algum problema de deslizamento, né? Então, assim, pessoas que estão em situações vulneráveis. Esse projeto, geralmente, quando chega para essa Casa Legislativa, todos os vereadores têm a sensibilidade e nós sempre votamos esse projeto em caráter de urgência, né? Porque quem está em sofrimento, ele precisa ser sanado desse sofrimento. Infelizmente, não vai resolver o problema total da pessoa, mas pelo menos vai amenizar o que ela está passando no momento. E o outro é o projeto de regularização fundiária, né? Onde ele chegou mais uma parte dele hoje e nós fizemos aí a aprovação dele por unanimidade. Um projeto que vem aí andando desde 2017, quando um cidadão procurou a gente, né? Inclusive foi a mim, conversamos e aí nós demos o pontapé inicial para que esse projeto andasse. De lá para cá, cada vez ele tem aí apresentado um bom resultado e nós estamos ansiosos, assim como também a população que será beneficiada com esse projeto de lei, para que ele seja executado o mais rápido possível. Se, né, assim a gente espera, né, no Altíssimo Criador e no Senhor Jesus Cristo, que ainda esse ano, esse projeto tenha andado até mais da metade, para que ano que vem a gente acabe aí de concluir. É lógico que está tudo dentro do planejamento da Prefeitura, né? Não cabe tanto à Câmara dizer sobre isso, mas quanto às aprovações, tudo que for necessário, dependendo dessa Casa Legislativa, para que esse projeto, ele ande a passos largos, nós estaremos sempre colocando em pauta, fazendo as votações e, possivelmente, fazendo as aprovações necessárias. O projeto 10-2023 dispõe sobre a contratação temporária de 60 funcionários para a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Durante a discussão do projeto, alguns vereadores solicitaram esclarecimentos ao Procurador-Geral do Município, Ronaldo Garcia, sobre como seriam celebrados os contratos. A vereadora Marileia, assistente social, pediu formalização de ofício para a Prefeitura esclarecer as dúvidas. O meu questionamento, né, ao Procurador, é com relação ao número de vagas que foi disponibilizado, sendo que tem alguns funcionários que ainda estão com o contrato vigente, inclusive os contratos que vencem até julho de 2023. Então, assim, estão autorizando oito contratos. O plano de cargos e salários prevê 18 funcionários. Então, o que foi a minha situação? Eu fui, me abstive de votar e solicitei agora a assistência jurídica da Casa Legislativa que faça um estudo detalhado da situação, para que na próxima reunião eu venha explicar para todos os funcionários. Já o Projeto 14-2023 inclui o cargo de motorista como beneficiário do auxílio alimentação para servidores que desempenharam suas atividades fora da cidade do município de Manhoaçu. Diante das dúvidas manifestadas ao plenário sobre quais funcionários teriam direito ao benefício, o vereador administrador Rodrigo D.C. sugeriu que fosse feito um regimento para a Secretaria Municipal de Obras solicitando relação com todos os cargos dos servidores que prestam atividades fora da sede do município e que terão acesso ao auxílio alimentação. E eu não tenho certeza se tem todos os nomes aqui, mas já deixo aqui aberto. Se tiver algum aqui que faltou, que se faça uma emenda a esse projeto de lei, posteriormente, se tiver faltado, para incluir. A Proposição 16-2023 altera os artigos 1º e 7º e 9º da Lei Municipal 3.263 de 2012 que institui o Programa de Regularização Fundiária do município de Manhoaçu e possibilitará que imóveis irregulares sejam regularizados. O vereador e inspetor Juninho Liares comemorou a aprovação do projeto e lembrou que agora várias famílias de Manhoaçu conseguirão os títulos de seus terrenos de forma regular. Então é um sonho para a população de Manhoaçu, a qual vai poder agora ter a sua escritura do seu imóvel. Com isso, pode vender, pode financiar, vai ajudar várias famílias que encontram seus imóveis hoje irregulares. Já o projeto de lei 132 institui a Semana do Laço Branco e Manhoaçu a ser comemorada todos os anos no período de 6 a 13 de dezembro. Eu como procuradora da mulher tenho buscado várias pastas e uma dessas pastas, apresentar a Semana do Laço Branco é sensibilizar os homens no combate à violência da mulher, que nós precisamos de integrá-los, porque a violência ela é praticada pelos homens e nós temos que buscar essa sensibilização. A autora do projeto Marileia Assistente Social lembrou que este é um projeto que ocorre em todo o mundo. Durante a votação dos requerimentos, moções e indicações, o vereador Kleber Benfica destacou o seu requerimento que solicita ao Poder Executivo informações sobre a ampliação da abrangência da cobrança da faixa azul. Então imagine qualquer movimentação que você for fazer dentro da cidade de Manhoaçu, você vai ter que pagar dois reais aqui e dois ali. Eu acredito que se não tiver outro jeito, outro remédio, procurador do município, que tenta resolver na parte central do município. Mas as outras ruas, canto de rua, Felipe Nassif, só para você ter ideia, você pega lá do sinal a telanorme da peneira, é uma indústria do estacionamento. Eu sou contra. Eu fui contra em 2020, sou contra agora e acredito muito. Com esse requerimento e com essa fala minha aqui, vai vir aqui o representante da prefeita, ou até mesmo a prefeita, e vai conseguir resolver o problema sem estar taxando aí os nossos munícipes. O ex-presidente da Câmara, Alain do Alaou, apresenta a indicação contra fake news. A inclusão no currículo escolar da disciplina, a alfabetização midiática, com o objetivo de garantir aos estudantes um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional, midiático, em todos os seus formatos dos impressos aos digitais. Isso é uma indicação que trata das fake news, que são vários levantados. Então, a inserção dessa disciplina no currículo escolar, no município, isso já vai ajudar as nossas crianças, principalmente nossos adolescentes hoje, que usam muito as redes sociais, a saber diferenciar a notícia falsa das notícias verdadeiras. E no momento da palavra franca, o vereador Julinho Linhares usou a tribuna para apontar demandas da população sobre os riscos causados pelos buracos em rodovias e vias rurais do município. Essa noite aqui na Câmara Municipal, fiz algumas cobranças ao Executivo, principalmente com relação ao nosso trânsito de nossa cidade, cobrando a questão das faixas de pedestres que estão apagadas. Sabemos que teve uma empresa que fez e a tinta não ficou muito boa, rapidinho elas desapareceram, mas a empresa foi notificada, a empresa já está apta a voltar novamente para refazer esse serviço. É muito importante porque é a segurança da população de Manhuaçu. E várias outras demandas, com relação a um decreto que foi falado com relação ao rotativo em várias ruas nas cidades. Eu sou contrário. Acredito que deve ter sido um erro por parte do Executivo. Acho que a prefeita, com certeza, vai sensibilizar, após essa nossa fala, não só minha aqui, também do vereador Kleber, para resolver essa situação. Principalmente, com relação também, o local exato para os motociclistas estacionarem as suas motos. Então, são vários fatores que foram cobrados e que a gente vai estar aqui lutando para que possa resolver isso mais rápido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma